Equipação Ziaimutin, sucesso Halakon, Roman, Fuencai, Roscor 2 a 1 e a continuação competição juvenil, deve organizar a Rússia Associação Futebol de Lioeste. Equipação Ziaimutin, sucesso Halakon, adversário Roman, Fuencai e a jogo continuação Associação Futebol de Lioeste, Rihon Roruanulo, Grupo B, Roscor 2 a 1. Duelo de Beria Liza e a campo futebol faturada dele terça-feira, São José Aimutin, sucesso Lidera e a primeira parte, o score 1 a 0, de Rússia, jogador Lissandro e a minuto Ruanulo, Ressinrua. Score Halakon, equipa Roman, Fuencai, a jovem esforço, a tuvele Halakon, empate score, mas que consegue retan oportunidade de balão, mas pela consegue fora rede São José. Também, toda hora da primeira parte termina, São José, com provisorio 1 a 0. Continua a segunda parte, jogo continua Manas Lutã, e Ruan Ruan Fuencai consegue halar empate, score 1 a 1, e a minuto Ressinrua, 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 Ressinrua. Score Halakon, equipa Roman, Fuencai e a menuto Ressinrua, 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 Ressinrua. Contra no ataque, mas veja sorte de acordo com a equipa São José e Mutin. Também consegue aumenta, tem golo, Ressinrua e a minuto, ele manda o Ressinrua. Ressinrua, 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 Ressinrua. 2 a 1. Score Halakon, equipa Roman, Fuencai, a jovem esforço, a liu Ressinrua, Ressinrua. Balon, mas veja consegue, halen empate score. Também o Torre termina a vitória da equipa São José Foi no endereço que São José Há lá no jogo da Lachat Menando na rua Empata Ida no Lá com Ida Enquanto o Romão Fuenca Há lá no jogo da Lachat Menando Ida Empata Ida no Lá com Rua Arminda Carvalho Novas Qualves Reportagem Desportivas Novas Qualves